E salve galera, beleza? Bem vindos a mais uma gameplay de The Wolf Among Us Não é o Among Us que vocês conhecem, aquele joguinho lá de achar o impostor The Wolf Among Us é um jogo de escolhas assim como The Walking Dead da Telltale Games Vambora jogar aqui, episódio 2, Smoke and Mirrors Simbora galera, vamo ver o que vai rolar Start episode Mr. Toad Isso foi o que aconteceu no episódio passado galera Se você não assistiu o episódio passado, vai lá no card em cima Você não é tão ruim como todos dizem que você é Por favor Bigby, promete-me que você não vai dizer Beast que você me viu Eu prometo Obrigado por me confiar Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Come with me Don't interrupt me, Miss Snow You asked me a question Don't change the subject You are to plead for this unpleasantness, Miss Snow I'm Dean, he's dumb But he said if Wood had this ever got back to him If he ever thought you knew, Miss White He'd come back and kill you anymore I'm looking for the woodsman Well, he's not here Holly, you're out of paper towels and they're gonna string me up Bigby Like you said, it looks fucking bad It looks really bad But I didn't do it You said you wouldn't hurt me You said you wouldn't run This fucking laptop Come sniffing around this planet With the rich fucks and the world Just need a shakedown That's right, Bigby Now things are worse off than they've ever been Well, that's not true Right, we've had it worse But not by much Caramba, muita coisa aconteceu no episódio 1, cara Se você não assistiu o episódio 1 Eu aconselho que você assista, tá? Nem assiste esse episódio aqui se você não viu o episódio 1 Mas é claro, deixa aquele like e comenta, né? E se inscreve se possível, né? Esse episódio 2 vai ser ainda melhor, galera Mr. Wolf Na verdade, a gente achou a cabeça da Snow No final do episódio 1 Você está fazendo isso mais difícil do que tem que ser Se você só cooperar e responder as questões Você pode ir para casa Talvez, ter um pouco de dormir Como você está se sentindo? Eu sei que foi uma longa noite para você Você parece que você poderia usar um pouco de resta Preciso achar o assassino Eu vou ficar melhor quando eu encontro quem fez isso O que eu não posso fazer enquanto sentindo aqui Nós todos queremos a mesma coisa aqui, Bigby Olha Eu sei o que você deve estar passando Realmente, eu faço Mas eu poderia usar a sua cooperação Você não sabe nada Se você fizer, você não estaria sentindo aqui falando comigo Você estaria falando com o pedaço que fez isso Essa mulher não está no controle de nada Definitivamente Ninguém sabe quem é esse assassino Eu estou tentando ajudar você, Bigby Você está tentando ajudar a você O que é isso com você, policia? Eu sempre tento empatizar com as pessoas. Eu sei que isso deve ser difícil para você. Você? Você sabe? Você teve um amigo que matou e o seu cabelo deixou na porta da porta? Não? Eu não pensei assim. O nariz está lendo. O que? Tudo bem com você? O nariz da mulher sangrando, o que é isso? Detectiva Brannigan? Eu sou Detectiva Brannigan. Ah, sim. Eu sei. Eu apenas disse isso. Há algo? Você ouve isso? Sim. O que é isso, cara? Por favor. Por favor. Eu me desculpe. Apenas deixe-me parar. Por favor. E agora, mano? Hã? O que você fez com ela? O que você fez com ela? Ela vai ficar bem. É apenas um espelho de memória. Muito caro. Mas funciona. O que é isso de apagar a memória? A estaciona vai esquecer as últimas 24 horas. E tudo que eles viram nas ruas. Eu vou desculpar. O que é isso de apagar, mano? Mas e o vídeo? Tem a minha fita ali. Ah, ele levou embora, né? Ele levou embora a minha fita ali, como evidência. Caramba, cara Pensei que esse cara fosse um inútil O Crane, o Icabot Crane Mas não é inútil, não Obrigado Pela fuga Por pagar minha fiança É, fui eu que algemei o leador Ele não é um suspeito muito forte, o leador, né? Ele não é um suspeito muito forte, o leador, né? É, por enquanto tudo indica que o leador não fez nada sozinho, né? Não que ele não saiba de nada Ou não possa nos ajudar Eu sei o que você está pensando, Bigby Foi uma noite completa e uma espécie de morro E eu já me esqueço também É difícil, mano Perdemos a snow Eu vou ser bacana com ele durante essa viagem de carro Não vou ignorar ele, não E ela estava frustrada com você Ela deu uma indicação que ela estava me assustada com você E dizendo que ela estava me assustada com você E eu? Ela estava frustrada com o todo sistema Fácila de ter que transformar as fãs E ela se tornou Eu não sei o que mais dizer, Bigby Nós temos que... Temos que deixar um fim para isso Caramba Porra, Bigby Que burro o carro As I cam caminando A meia 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 Toi A meia meia To rest my trade Sailor John Said I And away You santi My dear Enni Oh You New York girls Can't you dance Sepulca? Look sharp, Whitman You have visitors Why is he singing? Some sort of pathetic defensive mechanism Never mind that, though He will tell us eventually who killed Snow White I have too many methods to inspire him Bluebeard, I told you not to touch him until we returned I didn't Well, barely And yet you saw fit to retrieve a... It's hardly been used Yet Hello, Sheriff Come to help Because I think I have a secure handle on Eu assumo daqui Help? No I'll be doing the questioning from now on Oh, really? Let me tell the story I can tell it all About the mountain boy Who ran illegal alcohol What he... That you, Bigby I didn't kill that girl I don't have a thing to tell So, get me the fuck out of these traps Save your energy You'll need it later Vamos conversar primeiro We're gonna, all right? But we have to have a little chat first Snow White is dead I'll tell you what I already told this, Blue Dandy I didn't kill anybody I can't tell you anything You can't or you won't Look, I got questions and I know you have answers Whether or not they're the answers I want Well, I guess we'll find out Uh, why did you say that? Whenever you're ready, Sheriff Back at the bar Why'd you run? Look, I got nothing to say So just Just let me go Please Just let me go Do you see now what I've been dealing with? What are you going to do about this? I'll take care of it What are you planning to do, exactly? Don't forget what we talked about What did you tell her? We must do whatever it takes To find the killer Yes We'll see I prefer to play things by ear I don't want to try to machucate him I'll try to be good with him Because he's all fucked up I'll show you A photo of her For fuck's sake I'll show you A photo of her What's that? You want to know what this is? Oh, shit No, 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 no Take a good fucking look Take a good long look Etch it into your fucking memory I told you I have no goddamn clue About what's going on I didn't have nothing to do with it You want to tell me why you ran now? I don't know what to tell you I ran because I didn't want trouble I didn't kill that girl I have no damn clue what's going on You told me he was at the point of confession He was He is He said Snow wasn't even supposed to be there No, what do you exactly take that for? He knows what's happening Right, something Did you say that, Woody? Ele sabe alguma coisa Where are you talking about? Where was she supposed to be? What was supposed to happen? She was Nothing Nothing was supposed to happen It's my own shit, alright? Just Forget it Where's Where's my stuff? I want to smoke You took my smokes We Confiscated his belongings For the time being This was all we could find on him In any case Cigarro e bebida É só o que o cara tinha Much like the man himself, I'd say Olha Vou dar um cigarro pra ele Eu vou fazer ele falar numa boa Eu posso Eu posso queimar o cigarro Não vou queimar ele não Vou dar o cigarro pra ele Você quer? Toma aí Deixa eu cuidar disso aí, maluco Cala a boca aí Parece um rapper Tu vai falar, cara Eu não quero falar sobre isso Não é uma perda de tempo Woody, diga-nos o que você sabe Para que você possa ir para casa Eu não... Eu não disse Snow, ok? Eu nunca disse isso Sim, você disse Ela não deveria estar lá Ela, é só isso Não Snow Eu não sei fucking anything About Snow Ok, é algo Você não estava falando sobre Snow Mas quem você disse Quem não deveria estar lá? Eu... Eu não posso entrar nisso Vai falar, cara Fala Vou soltar Vou soltar um pouco os negócios dele ali Cala a boca, maluco Cala a boca Aí ele vai falar Qual garota? Eu não posso... Just... Just let me go Para de proteger o assassino Stop protecting whoever murdered these women I don't care what your friends have told you You have to tell us what's going on The girl It was... Faith, alright? Faith Faith? This is about her? Faith, foi a primeira que morreu I was expecting someone else And this girl I didn't even know shows up Who were you expecting? I... I don't know Talk Now No one's behind anything This... I can't get into it It's my own personal shit So fuck off I should be leading the interrogation We can't have that Quem você estava esperando? Faith wasn't supposed to be there Who'd you expect? And why? I don't know I don't know Ok Eu não quero bater nele Vou dar uma cachaça pra ele, vai Ele vai falar Toma aí Toma aí, bebe aí Agora fala, irmão Sua última chance Eu usei tudo que eu tinha Lily Lily? Lily? Quem é Lily? Who's Lily? É a do The Walking Dead? Lily is Holly's sister É a irmã da Holly, da dona do bar Holly? A bartender? From the trip trap Her sister's? Her sister's a prostitute I was a regular of hers Ok I paid She did her thing And that was it When Faith came to the door It just set me off Lily usually comped me if I didn't have cash Faith didn't want to give me a break Just please Don't Don't tell anyone Bigby Grannon Her That whole bar They just They wouldn't understand Caramba Fizemos ele falar Beleza Cale a boca Ou sai daqui Is a whole lot better than this Find the door or shut the hell up Or what? Because if today's events have been any indication I have nothing to fear from your pitiful threats Snow White is dead One of us And you're going to let this ignorant shit walk out of here in one piece Out of my way I'll show you how it's done Caramba What do you think you're doing? Teaching him a lesson Now pay attention O cara tá barrado já, maluco Stop this right now Snow White is dead She was one of us Not one of them Vou agarrar ele Para de bater no cara, porra Chega Vai tomar Toma aí Para de agredir o lenhador, caralho Snow Que? Ela tá viva A mulher tá viva A snow Snow Caramba, mano To be Pra de c photos Olha a intro desse jogo, mano Pura qualidade Episódio 2 Smoke and Mirrors Fumaças e Espelhos Então a nossa querida Snow tá viva De quem é a cabeça, então? Esse cara tá sempre dormindo, esse segurança, né? Ah Eu não encostei em ninguém Não machuquei ninguém lá embaixo Eu nem machuquei o lenhador Eu nem bati no lenhador Você assustou a gente, né? Onde é que você teve? Ah Estou feliz que você tenha cuidado disso Estou feliz que você está viva Eu estou feliz que você não está morta Eu também Eu só quero chegar no fundo Eu só me sinto que... O que é? Eu só... Eu só me sinto responsável, de certa forma Ela parece apenas como eu Não é sobre você Não é sobre você Tem alguma coisa que está acontecendo aqui Talvez Nós temos que descobrir quem fez isso E por que ela está glamourada para me parecer Eu quero dizer... É isso que é, certo? Então... Qual a nossa próxima move? A gente continua trabalhando no caso Eu sou o xerife, né? Caramba! Quem é TJ que eu não lembro? Eu consigo lidar com isso Ah, TJ é o menininho sapo, não é? É o filho do sapo, ó Vamos conversar com o menininho Vamos dar uma olhada nas cartas de tarô? Beleza, o que mais tem aqui? Caramba! O que é isso aqui na mesa? Remédios O velho deve estar tomando remédio O que o Kiwi trouxe de carro, né? Não deve estar aguentando Perfume? É o perfume dela Vamos falar com os dois aqui O que ele está fazendo no espelho? A gente conversa depois O que ele está fazendo no espelho? O que ele está fazendo no espelho? O que ele está fazendo no espelho? Começa do começo Você não está com problemas? Não tem problemas Só me diga o que aconteceu Eu estava lá, embaixo dos grandes blocos E eu ouvi os braços E quando eu ouço isso Eu deveria ir no ar E ficar bem tranquilo e tranquilo É certo, filho Então eu vi... Eu... Eu vi a senhora Ih, mano É tudo bem, filho Ih, mano Ficou com mais medo Eu não Eu sei A senhora A senhora Ele viu o corpo da mulher Ela não tinha na cabeça Ah, ele viu o corpo da mulher Eu pensava que ela me ia dar Também Porque ela tinha canto nas minhas E ela se pegou nas partes escurradas A senhora Cbre-cabre-cabre-cabre-ca-sبres Tem mais, TJ? É verdade É verdade? Você sabe quando as pessoas estão mentindo? Eu ouvi que você poderia fazer isso. E é por isso que você é o sheriff. Sim, parte do meu trabalho é ser capaz de dizer quando as pessoas estão mentindo. Eu estou muito bom nisso. Há algo mais que você quer dizer? Por favor, não se fizesse. O que é, TJ? Eu... eu não estive sob a água. O que? Eu sei que eu deveria fazer, mas eu estava com medo. E eu fui para o top de novo. Eu não poderia me ajudar. Eu te dei muito específicas. Você tem que ficar quieto e fora de vista, ou coisas ruins podem acontecer. Eu te disse. É perigoso lá fora. Se alguém te viu... Deixe-o alone, Toad. Ele é meu filho. Eu tenho sete as lindas por uma razão. Essa é uma circunstância especial. Deixe-o alone. É, o pai está exagerando porque o menino viu um cadáver. Por isso que o menino saiu da água. Eu não sei se alguém me viu, mas alguém me disse... Deixe-me rir. E então eu estava com medo. E eu fui fora por tanto tempo que eu pudesse. Espera, você ouviu alguém? Sim. Por que você não nos disse antes? Eu não queria estar em problemas. Você ouvi alguém rir? Não. Ouviu alguma voz? Viu alguém? Tá bom, deixa pra lá então. Pode ir, garoto. Pode ir, garotinho. Tá tudo bem. Pode ir. Pode ir pra casa. Bom trabalho, TJ. Você fez um bom trabalho, garoto. Vamos lá. Isso também foi bem como eu esperava. Você quer ir olhar o corpo agora? Já, já. Não vamos olhar o corpo ainda não. Vamos ver umas paradas aqui. Tem diálogo com o macaquinho ainda. Tem que olhar o espelho. O espelho estava conversando com o sapo. Alguma coisa ali, cara. Vamos falar com o macaquinho ali primeiro? O que tem pra olhar no livro das fadas? Das fábulas? A gente já olhou tudo que tinha que olhar, provavelmente. Blá, 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 o lenhador. Não tem nada pra olhar. Ai, apertei ESC sem querer. É, não tem... Não tem muito diálogo adicional, não. Vamos falar com o macaquinho e depois falar com o espelho, que o espelho tem alguma coisa pra gente falar. Não. Uai, não tinha mais diálogo? Ah tá, a gente fala com ela aqui, com eles, quando a gente quiser ver o corpo. Por enquanto, vamos falar com o espelho. Hum... Você sabia que a Snow tava viva? Você provavelmente sabia que a Snow tava viva o tempo todo, não é? Possivelmente assim, mas o momento já passou. Você não arrimeu, e você nunca perguntou. Mas como você sabe, eu sou bastante prolífico, se você quiser me mostrar pra você alguém específico. Ok. Aqui, filho da mãe. Hum... Me mostre... Sweetle Dee. Ok, Mirror. Can you see... Where the fuck is Tweedle Dee? Agora Tweedle Dunn. Where can I find Tweedle Dunn? Uh... That piece of... Scum. Tá no carro, beleza. E aí? Uh... Me mostre Lily. Mirror, mirror. Show me Lily. And yeah. I think this rhyming thing is silly. Some things cannot be revealed. Once again, these lips are sealed. Caramba, mesma coisa. Figures. Me mostre a Holly. Mirror, mirror. Show me Holly the troll. Or... I'll throw you down a hole. No need for threats. Ela tá no bar. Beleza. Ok. Simbora. Simbora. Vamos lá checar o corpo. Ver como é que tá. Also, I'd like you to get me some information on this neighborhood watch program that the Mondays have. I believe I already have some pamphlets on file. You want to go look at the body now? Bora olhar. Bora olhar. Yeah. Oh my goodness. I almost forgot. Hmm. Evidências. Aquela caixa que o velho pegou. Que o Crane pegou. Witchingwell Chamber. Que lugar é esse, cara? Tá com a aparência da Snow. Tudo bem? Você vai estar bem? Você não tem que ficar. Eu quero ficar. Eu vou ficar bem. É só... Um pouco... Estranho. Beleza. A glamour é tão efetiva. É... Invasiva. Mas... É só fazer o que você precisa de fazer. Tem um broche? Tem como... Ah, tem como olhar na mão dela também. Na perna. Tá. Vamos pegar aqui. A roupa dela tem um broche. A Snow tem esse mesmo broche? Ah, ela não tem. Talvez ela realmente belong to her. Não parte da glamour. Parece algo que é algo da terra. Buffkin, você reconhece esses símbolos? Não, nada que o macaco conheça. Veja a boca dela. Veja a boca dela. Pode ter uma fita na boca dela de novo. Nada. 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 Pode... Close a boca dela? Thanks. Looks just like Faith's dead. Mas, não há nada na boca dela this time. Você acha que foi feito pela mesma pessoa? Hard to tell. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? Não. Ele disse que quer fazer mais test. Caramba. Então, não tem nada aqui. Vamos ver a parte... Vamos ver a mão dela. Ou tem algo na mão dela, hein? Tá fechado. Então, ela lutou? Não tem marcas nos dedos. Oh. Talvez ela estava pegando algo? Talvez. Eu vou abrir. O que você está fazendo? A única maneira de descobrir. Mano. Desculpe, finada... Jesus, Bigby. O que é isso? Flowers. Sim. Hum. Pétalas de lírio. Lilac. Ok. Ela usava drogas? Ela usava drogas? Ela usava drogas? Eu ouço que eles só vão para as pernas se eles usam as veines nos seus braços. Ou se eles tentam esconder as marcas. Ela deve ter um glamour bem fraco. Tem uma marca de arranhão na perna dela, no tornozelo. Ah, são das cordas. Ela se abriu. Eles se abriu. Ahn... Você se importa se eu abrir o casaco dela? Não é você. O glamour não é bom, ela usava droga. O glamour é defectivo. Oh, defectivo? Nós estamos pensando que é o mercado negro. Nós deveríamos realmente estar regulando esse tipo de coisa. Ok, vamos continuar vendo aqui. Lingerie? Ok, ela não está usando a mesma roupa. Ahn... Vamos ver os bolsos dela. É o mesmo perfume dela. Hum... Outro bolso? Dinheiro? É dinheiro? Ahnão... Parece um amuleto. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Ahnão... Ahnão... Pra trás. Não, eu vou descobrir, vai. Ahnão... Ahnão... Tem que rodar essas paradas aqui. Ónão... Um cavalinho... Vamos lá. É um cervo. Aí, montei. Um alce... Sei lá. Um cabelo. E uma foto. Que bagulho é esse, mano? É... É... É o seu cabelo. O cabelo dela? Caramba! Fotografia enrolada. Caramba! O corpo dela... Caramba! Ela é uma troca? Você tem que me brincar. Ela é um troll, mano. Calma todo mundo. Ela tem uma tatuagem. Ela deve ser a irmã da mulher do bar. Ela é a irmã da... Ela é a irmã da bartender. Ela é a irmã, Lily. É a Lily. O cabelo me disse sobre ela. Você está certo. Ela foi registrada, mas... Eu... Eu acho que... Ela foi passada por as ruas. Nós temos que ir contar a Holly. Certo. Quem sabe? Ela pode saber algo sobre isso. Quem Lily está vendo. Bem, certamente um troll. Nós devemos ir. Você não pode ir lá. Por que não? Isso é muito perigoso. Alguém tentou matar você. Bigby, você não pode deixar ela sair com você. Você estaria colocando a sua vida em risco. Bigby não está em charge de mim. Ele está em charge dessa investigação. Isso não é a mesma coisa. Snowla vai vir comigo. Eu não vou impedir ela. Mas... Deixa ela vir junto. Você está pronto? Sim. Caramba, mano. Alguém usou glamour na mulher e pediu para ela se vestir de snow. Caraca. Essa coisa toda é uma delícia completa. E sempre tem sido. Eu quero dizer, qual é o seu trabalho, realmente? Para manter a delícia de chegar nas ruas. Jack. Eu não sei onde eles estão. Você é uma barra. Você deve ter darts em torno. E eu normalmente eu. Mas quem sabe onde eles foram depois... Apagou o cigarro no chão, cara. Já chegou fazendo merda, já. Vamos, Holly. Eu preciso de entretenimento. Isso vai fazer. Haha, todos os copos. Eu preciso falar com a Holly. Holly. You got a minute? Why? Please, Holly. It's important. Miss White. I heard you had kind of a strange morning. It's been kind of a strange morning for everyone, I think. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing. It really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear. How are you? Well, at least we're not talking about you. Because you know, we were just talking about you. All of us. At the bar. Here. About you. I just need to talk to Holly. Privately. All right. Just give us a second first. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a Fable, right? Oh, everyone knows. Caramba, man. The Toad was just here. You said it looked like Snow White. Mano. That's true, love? A gente vai ter que falar. Yes. It's true. So we were just wondering why, of all the possible suspects in Fable Town. Why would you arrest the poor old woodsman, who you know had nothing to do with these murders? Bigby, come on. You can't be so dumb, Mr. Jack. Find the off button. Now. What is it with you two? You and Gran are all, let's get a posse together when there's no one around. But as soon as the big bad wolf walks in, your tails go between your legs. Cat got your nerve? What happened? What happened? I'm tired is what happened. Tired of what? Of trouble, Jack. I'm sick and tired of trouble. I don't want anymore. So just stop revving his motor or wait outside or fuck the hell off. I don't care which. Jack. What? Look. Two Fables are dead. And shit. Gren's sister. Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it from anyone. Mano, que cara chato, mano. Eu não quero brigar, cara. Você é gentil com ela. I don't know how to say this to you, Holly. The woman we found in the river. Who was it? You know who it was. Wait, Todd. Boy, I sure walked into that one. If you say one more fucking thing. Just one more thing. God fucking damn it. Of course, the dear princess Snow fucking White is all safe and sound. Where were you when we reported this weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you? If you'd give one ounce of a shit about her. About any of us. She might have been saved. She might have been cared for. She might have been... I'm sorry, Holly. I'm sorry, Holly. I'm sorry we found your sister in this way. And... I... I wish this had ended up better. Sorry. I don't know. It's okay. Let's go. It's okay. It's okay. It's okay. If you like this, Holly, you're right. Out of my bar. I just want... It should have been you. It should have been you and it wasn't. Not, Amber. We recovered this from her personal effects. I thought you might like to have it. I... I didn't know she still had this. The copper was from a dwarf mine. It's very rare. And very old. That was decent of you. Ela recuperou o broche pra irmã. Eu nem me lembrava disso. Yeah. Take off for a bit, would you? Are you sure? Ela vai falar com a gente agora. I don't know that much about her life. Honestly, we didn't talk often. Por que ela tava com glamour? Do you have any idea why she'd be glamour as Snow White? What? Oh, God. I'm sorry. That was probably about... Hmm, a irmã dela era prostituta. She didn't have to see her that way. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the pudding and pie. The owner Georgie with all his fucking fees. It's a crock of shit. It's how they kept her under their thumb, really. Who are you? Who are you? It's too much. We don't have to do this. Who is this, cara? Georgie. Hmm. What do you know about him? We can just go talk to him. We've got a lead. Maybe we can take it from here. O lenhador tava vendo ela. Did you know the woodsman was... Seeing Lily regularly. What? He was? I'm only bringing it up. Only off chance it could, uh, jog your memory. Of all the fucking things. Caramba, I didn't know. There's nothing more I can give you. Is she... Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements. No, no. It's a kind of... It's a formality with trolls. We burn our dead by sunrise or... Tá bom. Pode ficar com o corpo da sua irmã. Some of the world shit will fuck your soul up. Of course. Okay. Good. Let's go down to the business office and start making... Eu prometi pra ela que... Ela vai levar o corpo da irmã. Vamos tentar cumprir essa promessa, né? Talvez não precise fazer muita coisa pra cumprir, mas... I'll go down there now. See what I can find out from the owner. You were good with her. I'm impressed. Really. Thanks. It just made everything easier. God, I'm okay. A história tá ficando cada vez mais bizarra, né? Antes a gente achava que a Snow tava morta. Agora a gente sabe que a mulher se prostituiu e alguém pediu pra ela se prostituir transformada na Snow. Então alguém que gosta muito da Snow pagou ela. Eu tô procurando uma pessoa. Nossa, tão fácil. Ela vai me levar pra falar com o chefe dela? Eu deveria te acusar que o Georgie não gosta de ser problemático quando trabalha. E ele tá meio que... Música Hum... Ele tá sozinho? Música Ele tá sozinho? Ele trabalha com um dos danadores, mas não se preocupe com isso. A discreta é a nossa garantia. Você conhecia a Lily? Ela também não pode falar. Eu não esperava por essa. Que cara legal. Que cara legal. Parece como um real prince. Você tem uma sensação de humor. Isso é bom. Boa sorte. Eu não sei. Deixa ela em paz, babacão. Deixa ela em paz. Claro. O que você quer. O que você quer então? Você está aqui para um pouco de gosto? Minha filha. Minha filha, bota uma roupa para eu poder ganhar dinheiro com esse vídeo. Eu não quero ter que cortar esse pedaço aqui. Eu não estou aqui para isso. 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 Você só parou para as peças, então? Jesus, Bigby. Você é tão corny. Eu adoro isso. Não. Sério. Eu adoro isso. Ok. Tudo bem, Sheriff. Eu estou com você. Olha. Eu sei por que você está aqui. Hum. Você sabe por que eu estou aqui? Você está com certeza? Escute, Sheriff. Aqui, nós não podemos esperar para você e seus amigos brancos para tomar um interesse. Nós temos que olhar para um outro. Quando a coisa acontece, eu ouço sobre isso. Especialmente se preocupa com a minha vida. Nesse caso, eu acho que você sabia que Lily era glamour. Claro que ela era, você dafto. Ela era uma troca. Não. Eu quero dizer glamour para parecer como uma outra fable. É legal. Então, o que? Quem me desce? As pessoas ficam em vez de todos os tipos de仕ادidade quando ninguém esteja vendo. É legal. Você sabe. É legal de apresentar outra fable. É frondo. É legal de fazer por que eu não o goste de fazer. Eu faço a ler, maluco. O 13ºC nunca teria que te apresentar um glamour assim. É o século ao mercado fixo. O mercado fixo. O mercado fixo é isso? O que é que está emocionante. Isso é justamente o que eu esperaria de uma hora. A thug like you. Storm in, throw around a bunch of accusations, try to scare people. But you've got fuck all to back it up. And we're all just meant to jump any time the wolf shows his teeth. He used to be something, you know. Now look at him. Nothing to back it up? Well, what the fuck is this then? Get that out of my face. I found it on Lily's body and it's definitely a back alley job. Where did she get it? You've got this all wrong. If Lily was doing a special glamour, it wasn't for me. For fuck's sake, I want that kind of eat. Who was she doing it for then? She had clients, Bigby. Maybe one of them was into it. A lot of fucked up people in Fable Town. Like who? Try looking in the mirror. Anyway, now what to do with me? Go on then. I'm going to turn off, man. Turn off. It's bothering the gameplay, man. You're going to hit me? Go ahead. That's what you want to do, right? That's what you came for, right? That's what you like. One more time. Who hired her? Ha, he fell sozinho. Ha, he fell so. Oh, no, fuck. You! Take your sad fucking face when I can't see it. Bloody bastard fucking shit. You proud of yourself, mate. Proud of your little mess. Fuck's sake. Fuck off, hands. I need to ask you a few questions. Hands just cleans up and provides a little muscle when we need it. He's not going to know anything about the girls and their clients or any of that. No one knows. Don't you get it? It's by design. Discretion is our guarantee, right? And the way we guarantee that is that no one knows anything. they don't have to know, including me. I cover my eyes and take my cut. End of story. Why not look it up? What's that? Isn't there a little book with all the stuff about the girls and all that written in it? You're fucking moron! Caramba, man! Show me. There is no book. And I'm asking you, Hans. We need to work on your communication skills. And I have a fairly good idea where to start. Hey, that's my personal property. I'm going to break everything. Me fale sobre o livro. Sure. Go ahead. Do what comes naturally. Eu vou quebrar tudo. Tell me about the book. Look, you haven't got the slightest clue about anything. Hey, now. Vou quebrar a maquininha de cigarro. Hmm, cigarro. Shouldn't have messed with that. Don't even think about it. Só me fala onde tá. Look, Georgie. Why don't you just tell me where the book is? Can we please not go round and round about this? There's no book. End of story. Como não tem livro, maluco? Do not touch that. You, Amy. That's nothing to do with you. Quebrar o barril. Ah? Tá no chão. Well, well. What's this? Looks like a floor safe. Tem um coffee. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Ah, não tem chave. Come on. Fuck sake. I've got to open up in a few hours. Me dá o livro. Give it to me. You're a big bad bastard. We get it. Everyone's guilty. We fucking get it. Jesus. You're killing me. I'm begging you. I'll pay you. Pagar, não. Vou esmagar. Ah, fuck sake. Come on, Nate. Leave it. There's nothing there for you. Eu vou destruir esse lugar todo. You might want to stand back. All right. All right. All right. Ah, filho da mãe tem a chave. Oh, tentou me enganar. Desgraçado. Tentou me enganar. Vamos lá. Vamos ver o que que tem lá. Ah, o livrinho ali, filha da puta. Tem dinheiro, tem o livrinho dos clientes. E... Aqui. Isso é o último último entro. Então, me diga, Georgie. Quem é o Sr. Smith? Oh, meu amor. Eu tenho medo que isso fosse um nome, Bigby. Secrecia é meio que isso funciona. Até Ance sabe isso. O que é 207? Do número de sala? Eu não sei. Millimetres, talvez? Não me enganar, Georgie. É o seu livro. A sua filha. Eu não sei o que. Eu não sei o secretário. I give them a stage I give them music I provide an erotic venue to attract and retain clients But let's be clear on something The girls make the arrangements with their clients Not me, the girls They're the ones with the Mr Smiths And Joneses And Mr X types Whatever happens outside the club That's on them I log the business Take my cut And I'm out Now, I've had quite enough of you and your bullying Excuse me while I call your superiors to make a complaint Ele vai reclamar agora Vou pegar o cigarro que... Hello, business office Vou pegar o cigarrinho que caiu aqui Eu vou fumar Vai, reclama aí, maluco Eu fumo na tua frente, otário Eu tenho que ir lá falar com a menina lá que apareceu Yeah, that's right Vamos lá falar com ela Talvez ela diga alguma coisa pra gente Ah, as coisas da Faith Caixinha de joia Caramba, pegaram as coisas dela Arrombaram as joias dela Caramba, cara Roubaram as coisas dela depois que ela morreu Tem um bilhete aqui Faith Faith Thanks for covering for me tonight Let's talk before you go over to the apartment Ah Lily Well, that jibes with what the woodsman told me Ah, então que o lenhador falou tá certo A... A Lily não devia tá no lugar A Faith não devia tá no lugar da Lily Era pra Lily tá lá junto com o Lenha... Caramba, mano Caraca Que merda, cara Agora tudo faz sentido A briga que o lenhador teve com a... Com a menina Ué, por que que ele não pegou Os cosméticos aqui no chão Só tem moeda, batom Não tem mais nada Ah, não pegou nada não Cadê a menina que tava aqui? Excuse me Eu tô aqui agora Eu tô aqui agora Sim Hum, a pequena sereia Hum, as pernas são glamour? Hum, as pernas são glamour? Não, elas são real Do you like them? They cost me a lot My name is Nerissa Well, Nerissa I've got some questions Of course you do I don't have answers You'll have to find those yourself Uh, King and Mr. Smitty I need to know about one of Lily's clients Calling himself Mr. Smith Aparentemente We can't talk about work This is a murder case I mean, can't His lips are sealed Discretion is our guarantee It's how things work here As pessoas ficam falando isso Toda hora This lips are sealed People keep using those phrases What does it mean? This is what I need to know about Lily's last entry Who's Mr. Smith? Where's room 207? I have to know These lips Ela não pode falar, mano Parece uma porra de um feitiço Isso Todo mundo Sheriff Wolf Would you like to make an Appointment with me? Ah Ok Ela quer se encontrar comigo Eu tô quebrado Eu não sei Eu tenho como pagar Eu acho que eu não tenho como Eu não tenho como pagar Caramba Eu tô quebrado Desde o começo do jogo Eu tô quebrado Ela vai me contar a verdade, é? Quarto 204 Não é quebrado 207? Você vai pensar de algo Os braços abertos Hmm Isso é onde se encontram Enfim seu tempo Espero que você encontre o que você está procurando Quebrei Quebrei a boate do cara inteira Caramba Hum É bem ali perto Tem Open Arms O nome do lugar Olha o policial Contratando serviços estranhos À noite É bem ali A arte A arte Ouvre É oficial Ou então Uma É É Ou então Ok Não tem refrigerante Ele tá fumando Mano, ele tá fumando cigarro Ele disse que refrigerante mata Olha isso, cara, que hipócrita O que que tem sinal aqui? Solteiro 35 Ok, um motelzão, né? E esse telefone aqui? Tem vários números Tá cortado aqui, não tem como ligar Pim Vou apertar Hum A Bela Ela trabalha Ah, ela trabalha aqui Por isso que ela não queria que o marido soubesse Devia falar pra ele Você deveria dizer que o Beast Ele está preocupado com você Eu vou, eu vou Eu só preciso de meu próprio tempo Por favor, obrigado por me So, o que você está fazendo aqui? Ah Um Você tem uma chave Alguém Alguém foi Murder Leste noite Eu ouvi A vítima foi Alguém que trabalha No Pudding and Pie Lily Ela vem aqui Ever? Oh Oh, sim O 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 Quer dizer, você sabe, nós nunca falamos realmente, mas ela veio um pouco intimidante. Você viu Lily com alguém? Cara, você conhecia Faith? Você nunca conhecia uma garota chamada Faith? Ou talvez ou seja, ouvir aquele nome? Eu poderia ter? Não sei. Ao fim da noite, é meio que um deslizamento com todos os nomes. Terra, Brandy, Amber, Heather. Desculpa. Hum... A Lily subiu com alguém? Hum... Você viu Snow aqui? Um... Snow White down here. Ou talvez alguém glamourou como ela. Você sabe, é engraçado. Eu vi alguém que eu pensei que era muito parecida, mas ela não disse nada quando ela me viu. Mesmo que ela sabia que eu a vi. Então ela viu. Eu apenas assumi que não era Snow, e foi sobre o meu negócio. Então ela viu a Snow aqui. Eu vou subir. É melhor se alguém vê você, que eles ao menos vêem você com mim. Então eles conhecem que eu não deixei você apenas se caminhar por você mesmo. Cinco minutos, por favor. Nós vamos ver, beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. That won't be hard. Listen, Bigby. I assume you'll be filing some kind of an official report or something. Which is fine. It's just that... I was wondering if I need to be in it. Do you have to mention my name? I mean, it's not like Beast would ever see you report. It's just... Você quer que eu minta? You're asking me to lie. Not lie, just not include my name. Just say you talk to the clerk or something. You'll do what you have to. I just want you to know that that would help me. Tá bom. Well, here we are. Cara, o marido dela deve ser... Deve ser bem escroto, né? Porque ela não quer... Isso é o 404. Deixa eu vir aqui nesse aqui primeiro. Ouvi o barulho. Ih, tá rolando uma festa ali dentro. Não vou abrir, não. Aqui é o 206. Aqui é o 207. Nada. Ah, o que eu tenho é o 204, né? Mas eu tenho que ver o 207. Você não tem que ficar aqui com mim. Sim, eu tenho. Só faça o que você tem que fazer. Ok. Vamos abrir aqui. É esse aqui, mano. Mas vamos vir aqui nesse aqui primeiro, que é o 207. Vamos ver se tem alguém nele. Não tem ninguém. Fechado. É onde a Lily tava. Ah, ela abriu. Bem, isso é estranho. Essa chave é suposto de abrir todos os quartos no bairro, mas ela não funciona. Beauty! Ah, cê. Beast? Caramba! Como você pode fazer isso comigo? Não, garoto. Não. Espere um minuto. Como você pode fazer isso? Ele agora acha que ela tá traindo ele. We've been together through everything. I took care of you. I love... It's not what you think. Please. You're cheating on me? With him? No, no, Beast. I promise I'm not. I'm helping him. That's all. I'll bet. I'm sure you help each other just great. I know what this place is. I know what goes on here. No, that's not what I meant. Relax, Beast. It's not what you think. Stop lying to me. What the fuck is wrong with you? She's my wife. He's listening to me. There's nothing going on. I'm not... Hey. Bastard. I guess I finally see you for who you are. Stop. Stop it. You told me you hadn't seen her, you fucking liar. You've been sleeping with her this whole time. Listen to your wife. Just calm down and... Beast. Fica calmo, maluco. Nossa, vamos ter que brigar, mano. What the hell do you think you're doing? You aren't even listening to me. She's my wife, Bigby. I told you. Tava demorando. Stop. Mudeu. O Bigby se transformou. Eles vão quebrar o lugar todo. This is my fault. Things go. I understand. My wife, Bigby. Caraca, velho. Fica aí, maluco. Bigby, no. Don't hurt him. Chega. Coitado do cara, velho. O cara acha que é corno, Luna. Me deu uma garrafada, velho. Eu devia ter batido nele. Me deu uma garrafada, velho. Me deu uma garrafada, velho. Eu ia empurrar a... Eu ia empurrar a... Agora a porta está aberta Você não tem lugar para alguém como você Quer dizer, olhe Alguém está se sentindo desesperado? Talvez se mover um pedaço pesado, ou... Ele conseguiu sair daqui de alguma forma Jesus Cristo! Não! Não, eu não vi nada assim Isso parece ser uma noite totalmente normal Como isso é possível? Há muito sangue Caramba, mano! Eu não fui no... No quarto, 204 Deixa eu vir aqui fora Não tem como sair? Ah, droga! O que é que tem aqui dentro? Tem roupa, olha, fantasias Caramba, mano! Pita cassete Tem todas as ruas? Tem as ruas? Tem as ruas? Com o casete? Eu acho que sim Sim Nós não deveríamos estar aqui Parece que ela estava se sentindo Quando ela foi morta As flores já estavam aqui Como você sabe disso? O sangue Também, eu diria que o corpo foi tirado do chão do chão O corpo? Jesus! Você poderia dizer ela É... Aquela parada que eu achei na roupa da mulher Combina... Uma maçã Tá... Ah... Aquela lily Que eu peguei Ela é a mesma, né? A pétala Ela... Ué, não tem como comparar não aqui? Tinha uma opção aqui de comparar Jogo Troll, não deixa mais eu comparar Ah... Ele fez a lily vestir o vestido da branca de neve Seja lá qual foi a pessoa É, a maçã é envenenada da história Ele fez a lily... Morder a maçã Eu acho que a apple é parte da sua fantasia sobre Snow White Isso explicaria o que nós encontramos no chão Oh, não! Você acha que ela foi pesada? Não foi, eu ia sentir isso Eu acho que é apenas uma prop É aqui porque eles estavam atingindo a cena no livro Claro, isso faz sentido perfeito Mas de todas as histórias para escolher Eles estavam atingindo a coisa da apple Esse cara realmente tem algo sobre snow É tipo... Pathológico Eu entendo aquela sensação Sim Oh meu Deus Essa menina pobre Ela não poderia ter conhecido Ela provavelmente precisava de dinheiro Ela poderia ter sido qualquer pessoa Como ela se tornou aqui? Eu quero dizer... Não exatamente aqui Mas... Como uma pessoa... Não tem como saber Ela fez as escolhas dela Parece que havia uma série de escolhas envolvidas Eu tenho certeza que ela teria feito coisas diferente Se ela sabia onde as coisas estavam indo Sim Sim Por que ela está em um cofino de escuro? Essa é a parte onde ela está em um escuro Mas eles pensam que ela está morta Ahn... Ele gosta de ver as pessoas... Ahn... Ele gosta de ver as pessoas... Então ele está fixado no snow Mas ele gosta de ajudar Talvez isso é por isso Ele precisava de uma stand-in Deus... Eu estou apenas com problemas Processando tudo isso Esse cara tem algum tipo de Descuro obsession Mas... Tem essa outra coisa também Parece que ele gosta de ajudar Mulheres Isso não vai ser bem para ninguém Eu espero que você está chegando Eu realmente não quero ficar aqui mais longa Tem uma... Tem um papel Envelope... Tem uma foto São essas fotos da garota morta? Não... 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 Eu estou em uma das fotos Esse tipo de trocação... Não só vai parar por si mesmo Confira-me Eu sei sobre isso em primeira vez Ele vai continuar tentando Ficar mais perto e mais perto Seu stand-in para o snow está desaparecido agora Então... O próximo passo mais perto O que é isso? O... 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 Caramba! É o velho lá mano É o chefe dela Ele vai quebrar o espelho? Maluco E eu não entrei no quarto 204 Acabou o episódio Não é possível Não é possível Ele pode estar por você agora Boa! Eu estou morrendo para me pegar A minha mão no... Desgustante Weasel Eu estou morrendo para você Eu estou morrendo para você Você não tem medo de ser um bústado completo Obviamente Obviamente Tem que terá algumas mudanças Eu vou pôr a sua pele Uma peça em uma vez Cuidado, Bigby Ou eu vou cuidar de você Jesus Christ, Bigby É você? Eu vou te dar Caramba mano Bom, como a gente respondeu A O'Krain A gente foi bacana com ele A gente não ameaçou o suspeito A gente deixou ela vir com a gente A Snow A gente... Quebramos... Não acertou o George Mas quebrou as coisas dele né A gente não bateu no Fera quando ele tava no chão, a gente foi bacana. Será que a chave daquele quarto lá não dava em nada? Porque não apareceu aqui as escolhas. Caramba, galera. Bom, esse foi o episódio. Obrigado por terem assistido. Falou!